Tudo certo? Vamos lá! A gente não está errada, Arturia. Se continuarmos desta forma, dependentes do nosso rei, nós não estaremos preparados para o pior, para os nossos inimigos. Desta forma estaremos fadados ao fracasso. Discordo de você, Marcelovas. Minha forma de governar este mundo está certa. Não tenho omissões próprias. Tudo que prezo é o bem-estar do meu reino. O reino é que dará renda pelo bem-estar do seu reino. E não pensar em si mesmo. Só assim, meu pretendo, poderá prosperar. Ah, Arturia, essa é sua forma de pensar. Samos de uma garotinha ingênua, né? Num passo de mera fantasia, siga meus concílios. A minha forma de governar continuará a mesma. Não mudarei o meu jeito só por causa dos seus conceitos. Se for assim, eu prefiro sair daqui. Não aceito esses seus ideais todos. Meus caros, não existe morte pior que o fim da experiência. Vocês devem acreditar em seu reino. Somente assim conseguiremos derrotar os inimigos. Novos e crias caminhões. Vocês estariam dispostos a me seguir em batalha para proteger nosso reino? Eu? 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 Eu?